Meu vídeo é um show. Eu estou aqui com uma atriz que faz parte da história da televisão brasileira. Um enorme sucesso na carreira e que hoje é a estrela do nosso quadro. Meu vídeo é um show. Heloísa Mafalda, muito obrigada. Prazer, obrigada por receber o vídeo show aqui. É uma honra pra gente poder relembrar todos esses sucessos que a senhora já fez na televisão. Foram muitos, né? Muitos e pra mim isso é uma coisa. Viu que eu tinha razão? A senhora tem personagens que fazem sucesso até hoje, né? Como a Manuela, de Mulheres de Areia, que acabou de sair do ar e vale a pena ver de novo, né? Adorei fazer essa novela. Tu quer tirar sarro com o prefeito? É um inimigo do povo, essa porcaria. Olha a xingação, hein? E antes de Mulheres de Areia, teve Pedra sobre Pedra, que a senhora também contracenou com a Andréa Beltrão. Fiz, fiz. Era mãe dela mesmo, né? Mãe dela. Vamos embora, que tá todo mundo lá em casa te esperando. Vem, vamos embora. E eu? Não vai dar um abraço na sua mãe? Era tudo divertidíssimo. Mesmo até que se fosse mais sério assim, quando acabava a cena, era uma gargalhada só. Uma outra personagem que marcou muito também foi a Mariana da primeira versão de Paraíso. Ah, foi. Foi divertidíssimo gravar isso. Era uma beata. O que tá fazendo de parada? Faz-me com seu véu, Santinha. Me chama a Santa, mãe. Eu não sou santa, eu não sou nada. Ela não era má, ela era fanática. Era fanática e era meio lelé da cuca. Você é uma eleita de nosso senhor Jesus Cristo? O diabo tem mil cara pra tentar as pessoas. Tinha que forçar aquela maneira de falar, entende? Então foi muito divertido e diferente das outras coisas. Ser chamado do diabo pra tentar as armas. E não tem como falar de mãe sem lembrar da dona Nenê na primeira versão de A Grande Família. Ah, foi maravilhoso. O ventinho bom que entra por esse buraco na parede. Não é? Não. Será que a gente não tem o ar condicionado mesmo? Que tal fazer um monte desses buracos aí pra parede? O Jorge Dória era muito engraçado. Então era pra dar risada. Eu dava mesmo do começo ao fim, porque era muito engraçado. A operada saiu? Não é o Pedrada? Não, mas o Pedrada não pode sair, meu ar refrigerado pifou. A senhora também fez a primeira versão do astro de Janete Clare. Ah, minha paixão, a Janete Clare. Ela, eu fui, eu fiz a... Dona Consolação. Dona Consolação. Como é que a senhora vai fazer pra achar esse dinheiro? Eu vou vender... Muita coisa muito valiosa. Faz força aí. Por quê, mãe? O que que é valioso aqui dentro, mãe? O que que a senhora tem de valioso, mãe? Deixa, deixa, não se preocupe. Deixa, deixa comigo. Agora não tem também como não falar da Dona Pombinha, de Rock Santer. Ai, meu Deus. Com a Arifontura. A Arifontura. Foi aí que nós começamos a nos amar. Ah, amor de Deus. Vou dizer, ficamos amicíssimos. Vocês não têm culpa nenhuma? Vocês só estão querendo me ajudar, querendo me dar força. Estamos mesmo. Você vai ver. Você vai ver como isso vai fortalecer a sua posição. Foi a primeira vez que nós trabalhamos juntos e continuamos amigos e nos amamos até hoje. Ele sempre se retira antes de meia-noite. Ah, deixa de tolice. Por que que você acha que é tolice? Porque hoje é domingo e o lobisomem só vira na noite de quinta pra sexta. Aquele guarda-chuvinha na mão, ela mandava todo mundo. Tem uma cena até que ela fez chover na cidade. Fez chover, ela fazia chover, ela fazia parar de chover, ela fazia tudo. Eu vou molhar vocês, eu dou um banho em vocês. Não vai molhar não, e sabe por quê? Porque Deus está do nosso lado. Ele não vai deixar a gente se molhar. Nunca! Tem muita coisa boa ainda. Daria pra encher um programa inteiro, só com sucessos. Mas pra encerrar, a gente gostaria de ver uma cena do brava agente, do episódio Enquanto a Noite Não Chega. Ah, eu acho que é aquela do Mar e o Lago. O que foi? Nada, não. É que às vezes, olhando essas ruínas, a gente não pode deixar de ver a gente passando nas calçadas. Às vezes eu acho que diante dos meus olhos tem um véu. Um véu espiço. E as coisas que eu vejo lá fora são apenas minhas lembranças desfilando dentro dos meus olhos. Dona Heloísa, muito obrigada pela sua participação no video show. Foi uma honra poder relembrar de todos esses papéis de sucesso na TV brasileira. Não é, muito obrigada. E assunto encerrado! Tchau, video show! Tchau, video show! Tchau, video show!